Começou o Jogo da Vida do Fluminense! Vai pro Fluminense! Como é que vocês vão pro jogo? Toma, é táxi? É Uber? Não, é ônibus. Ai, que ônibus vocês vão? Moleque, um ônibus envelopado só pra gente. NENSE! Olha que maneiro! Tá provocando a beleza, não sei como não. E aí galera, tá animado nessa, pô! Vamos pro Jogo, 3, 2, 3! Moleque, chegamos! É o palco da semi-final daqui a pouco, Fluminense e Alha! Qual que é a parada? Não deixaram entrar Power Bank, não deixaram entrar cabo, não deixaram entrar com mochila, nem aquela minha camiseta que é 2x1. Arábia Saudita é 2x1, não deixaram entrar. Mas tudo bem. Deixei as coisas em ônibus. Bandeira da Arábia Saudita é a bandeira do Brasil. Peçazinho de imprensa só pra se quiser meter um gatuno lá dentro. Vambora, Brasil! Se liga nela, hein? Ai, que saudade de você! Ali no estádio, aqui algumas ativaçõezinhas, né? Então tem ali, ó, pra dar o passe no lugar certo. Tá vendo ali, ó? Aí o cara tem que dar o passe e matar todos os quadradinhos. Aí tem aqui espaço mais pras crianças pra jogar o jogo do futebolzinho aqui, ó. Futebolzinho de mesa. Tem aí o Pebolinho, Totó ou, como é conhecido no Rio Grande do Sul, Fla-Flu. Sabia que no Rio Grande do Sul chamam de Fla-Flu? Bom, fazia um tempinho que eu não vi um país árabe, né? Acho que desde janeiro que eu não vinha. Acho que é legal, assim, eles têm a sala de oração aqui, ó. Galera desse sapato. Faz a salinha de oração. Que é o povo poder rezar. É... Enfim, né? Porque são cinco rezas diárias em direção à Mec. Que, bom, pelo que a galera tava inclinada, é pra lá. Mas, qual que é a parada? Tôme, não rouba um tênis? Deixar o tênis? Meu irmão, se alguém roubar uma parada aqui, vira o quê? Mãozinha do Família Adams. Corta a mão. Se alguém for roubar uma parada... Corta a mão. E se alguém matar alguém, corta a cabeça. Ah, mano, não é injeção... Não, corta a cabeça. Eu ia gravar o preço dos negócios. Aí ele falou, não. Pra você for free. Free. Free, free. E o cara me deu mesmo. A aguinha de graça. Tem o cara camisa argentina. Tem aqui o brasileiro. Ei, Brasil! Como a gente faz Brasil mundo afora, dá uma olhada pelo banheiro. Banheirinho maneiro. Aí tu vai ver o quê? Tem chuveirinho? Tem. Mas a privada é complicada, hein? Essa privada aí complica, irmão. Era um 4. Estamos com 4,5. Mas... Essa privada aí baixou pra 3. Mesmo com chuveirinho. Se não seria menos. Eu vou me encerrar. Volta a cabeça. Volta a cabeça. Vamos gol. Vamos gol. Eu vou me encerrar. Eu vou me encerrar. Eu vou me encerrar. Eu vou me encerrar. Vamos gol. Eu vou me encerrar... Eu vou me encerrar... Da Claus continued. Eu vou me encerrar. Eu vou me encerrar e fazer a festa. Eu vou te encerrar. Eu vou te revalo. Eu vou emcerrar... practice-o! Eu vou me encerrar. Um pouquinho pineal tequila. Sou tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Assina pela sua disciplina o clube nesse meio Senhoras e senhores, esse movimento é finalista do Mundial de Cruz É isso aí, até a próxima Que jogo meus amigos, Flusão tá na final E moleque, você não tá ligado, cheguei agora no hotel Sabe quem postou foto minha? Simplesmente o presidente da FIFA, seu Gianni Infantino E a própria FIFA Mano, juro, se liga Enfim galera, é isso, vou dar uma dúzia Tenho que enviar a vista, tenho que fazer um monte de coisa Tô morto, até a próxima E tchau